E aí gente, bora para o Armonios E aí gente, bora para o Armonios E aí gente, bora para o Armonios Não quero juízo, acham que o interesses E aí gente, bora para o Armonios Esperando o carro do Ano Temos um italiano que atrasaram Para te libertar Cambão da porra Tu Led็界 El форм opera E fé luta E tente a cara que quer bater E besta De lula Fim com Knox A pressão não pude correr O sangue tem que subir a peça Cervei o sentidor daquela A gente mexe com ele Quem me ajuda Quem se mexe é o pior que infeliz E eu tá com medo O tempo perde os olhos Flamorando, posso achar Eu quero ser um rosto Eu tô na vontade Eu nem crescer, mas nem crescer, matar Eu quero ser um rosto Sem controle Flamorando, foi a hora de dançar Meu ódio por alto Motores começam a ter Depois que eu fraquei o dedo Na volta do opalão Meu pai se vê, me ria E vem me enxar, ou só que o filho Não seja a veragem A gente torna em caminhão O banheiro, foi a praça Pega a porta, tudo vira Bate a porta, sonhos Vão me testemunhar Tanta fratura, te deixado Toda louca é binatéreo Certa a ponta, você já pode Tentar voltar Eu quero ser um rosto Apenas Até que muito a enfermeira Vem me ajudar Eu quero ser um rosto Eu a enfermeira Sente que boa, vem me dedicar O que é isso? O que é isso? O que é isso?